Agora eu quero falar sobre a Defesa Civil, tá? A Defesa Civil também conversou com o Cidade Alerta. Gente, é uma imagem cinematográfica. É uma imagem, eu volto a falar, eu nunca tinha escutado falar em rompimento de barragem. Ontem pela manhã, às 9h30 da manhã, quando você fala, opa, rompeu uma barragem, você vê a força da água, né, em cima da BR-163. Pessoal, isso é a força da água, olha lá. Essas imagens são de ontem, né? Imagens de ontem, imagens assustadoras. E graças a Deus, graças a Deus, foi apenas perdas materiais. Ninguém ficou machucado, ninguém ficou ferido, pessoal. E foi algo assustador, tá bom? Durante a fiscalização, a Defesa Civil encontrou materiais de construção das casas, animais mortos e outros tipos de materiais que foram arrastados pela força da água. Além disso, o órgão fará uma vistoria para saber se as casas atingidas, também, né, e também o condomínio, poderão ser interditados. Vamos ouvir, então, a Defesa Civil. Além de o próprio, né, o próprio condomínio ter sofrido, algumas lanchas e embarcações foram arrastadas pelas águas. Abaixo da barragem, nós já verificamos, a cerca de 1.500 metros, uma primeira ponte de madeira que foi arrastada. Algumas propriedades tiveram o leito do córrego, né, ali a área de proteção permanente foi retirada completamente, né, a água invadiu aquela vegetação, foi retirada e arrastada. Muitos animais domésticos, porcos, galinhas e mesmo cachorros, gatos, foram também arrastados pelas águas, mas também nós verificamos uma residência que foi totalmente levada pelas águas, já próxima à BR-163, e estruturas rurais, tipo um galpão de criação de suínos foi invadido e levou todos os animais, né, e outras estruturas na área rural, né, casebres, depósitos, foram também danificados. Neste momento, o risco à população é zero, já foi dimensionado como zero, no entanto, a nossa preocupação, neste momento, ainda se encontra na própria BR-163, que se encontra parcialmente interditada, né, controlada pela concessionária CCRMS Vias, no entanto, essa interdição parcial pode evoluir para uma interdição completa, de acordo com a evolução, porque também sofreu um dano significativo. Nós vamos voltar ao local com o órgão ambiental, o Imaçu, para uma fiscalização, acompanhar essa fiscalização pelo órgão ambiental, o levantamento, né, dos danos também ambientais à região, e acompanhamos outros órgãos também na assistência às famílias atingidas. Bom, fala da defesa civil, tá bom?